Giga, a gigante de Arasatuba com mais uma semana cheinha de ofertas pra você aí de casa. Começando com panela de pressão clock 4,5 litros por R$ 89,99. E no Giga você também encontra conjunto de mantimentos com 10 peças por R$ 13,99. Os potes podem ir no micro-ondas, na lava-louça e no freezer. Ótimo para organização aí da geladeira ou do armário. E continuando as ofertas aqui na Giga, Prato Fundo Primavera na DIR por apenas R$ 3,99. Isso mesmo, R$ 3,99. E a Giga você encontra em quatro endereços. Aqui em Arasatuba, na Anitta Garibaldi, 44. E em São José do Rio Preto, duas lojas, na Bernardino de Campos e na Voluntários de São Paulo. Presidente Prudente também tem Giga lá na José Foz. Gente, corre pra Giga, tudo em seis vezes.